DJNK3, o moleque é pouco conta Essa piranha é do Paco Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na bolada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta, tá vazia Dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta, tá vazia Essa piranha é do Paco Leão